boa noite galerinha que me acompanha no meu canal e pra você que não me conhece meu nome é marinha sou motorista de aplicativos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ganhar 200 reais por dia tá na verdade eu não ganho 200 reais por dia porque eu tenho meu emprego não consigo rodar o dia inteiro mas quando eu rodo o dia inteiro eu faço em média 200 reais por dia tá aí eu vou mostrar aqui pra vocês eu rodei com o aplicativo uber e 99 pop hoje tá hoje foi minha folga e eu peguei de uma rodada aí mais ou menos 10 horas trabalhada lógico que eu tive um descanso mas eu trabalhei em média aí de 8 a 10 horas uber e 99 totalizando 200 reais e nesse vídeo vou mostrar pra você como você faz isso tá é mostrar que dá certo funciona basta querer tá aí trabalhar aqui trabalha que não é ficar sentado com a bunda no sofá que você não vai arrumar nada não se quiser trabalhar dá pra ganhar dinheiro tá trabalhando com a uber e que a 99 aqui na minha cidade são carlos interior de são paulo só tem uber e 99 tem outras cidades aí que tem cabify tem não sei o que não sei o que lá tá mas as mais populares que mais usam é uber e 99 tá aqui na minha cidade é pau a pau depende da região depende da sua cidade eu não sei como que é tá mas dá pra você trabalhar com os dois aplicativos ao mesmo tempo eu vou mostrar aqui como é que faz tá hoje pela uber eu fiz 103 reais como vocês podem ver aí em cima no vídeo tá tá mostrando aí ok e pela 99 eu fiz 69 reais já vou mostrar que o aplicativo da 99 pra vocês tá e eu fiz uma corrida por fora do aplicativo pra minha tia porque ela não sabe mexer não tem aplicativo nenhum eu fiz uma corrida de ir de volta 15 reais para 15 para voltar deu 30 reais então totalizou 200 reais o dia hoje meu tá hoje foi minha folga do meu trabalho e rodeio inteiro deu 200 reais certo de ter assim eu trabalhei das 8 às 11 e meia da manhã deu três horas e meia aí depois eu parei voltei duas e meia de uma descansada legal das duas e meia seis de umas quatro horas deu sete horas e meia aí eu comi um lanche para tomar um suco aí eu voltei sete horas e parei agora que são oito horas da noite então deu sete horas oito oito horas trabalhada mais ou menos tá de aplicativos 200 reais eu vou abrir o aplicativo meu da 99 agora pra vocês verem o quanto que eu fiz hoje deixa eu mostrar aqui só pra vocês verem como é que funciona aqui o ganhos aqui a minha nota 4.91 na semana pela uber eu ganhei 151 reais até agora que foi de segunda a hoje quarta feira tá 10 de abril de 2019 detalhes dos ganhos aqui ó como vocês podem ver hoje quarta-feira que 103 reais na terça-feira deixa eu clicar aqui eu fiz 48 reais pela uber e segunda não fiz nada que eu dei uma descansada que trabalhar em dois serviços é puxado então quando eu pego para trabalhar o dia inteiro dá para fazer 200 reais certo agora vou lá no aplicativo da 99 pop 103 pela uber certo vamos 99 agora se você quer você faz você consegue quem não quer arruma desculpa certo vamos lá deixa eu abriu de passageiro foi mal pera volta aqui motorista vamos lá pela 99 e 69 reais como vocês podem ver aí 69 reais com 103 da uber vai deu 170 reais e a corrida por fora para 30 e de volta 200 certo então tá aí o resultado tá um negócio funciona tá basta você querer querer você acreditar e trabalhar como que eu faço quando eu vou sair de casa eu ligo os dois aplicativos uber e 99 tá e o que chama primeiro pego que eu fico online nos dois a obra chamou eu entro na uber e sai da 99 ficou off-line que são sem sempre chamada recusa ser bloqueada na 99 a 99 tocou primeiro vai lá aceita 99 antes de sair com o carro seja vai lá sai da uber ficou off-line e faz a corrida corrida entendeu é não tem segredo aceitou uma corrida da 99 tá fora da uber vai no 99 se não aparecer nenhuma corrida antes de você entregar o passageiro porque muitas vezes acontece você tá levando o passageiro já parece outra corrida e aí você fica no aplicativo da 99 até hora que você entregar o passageiro e não tem nenhuma corrida aí você vai e liga os dois de novo liga o uber e aí fica mais fácil tá você vai ficar menos tempo parado porque se não chama no um chama no outro e como aqui em são carlos a cidade é dividida tá pau a pau tá praticamente 99 por cento dos motoristas que são carlos trabalha com dois aplicativos por causa disso tá pau a pau aqui não sei na sua região não sei como que é aqui em são carlos é uber e 99 pop que comando aqui certo tem outras cidades aí que tem cabify tem outros aplicativos aí mas os dois melhores mais conhecidos aí do brasil que roda bem legal aqui é uber 99 tá e aí chamou o uber aceita a corrida da uber vai lá no 99 sai da 99 acabou não tem segredo não tem segredo 200 reais por dia e aí entendeu não tem segredo eu vou até vou até ficar online aqui para ver vamos ver se eu recebo chamada aqui pera aí vamos ver ó vou conectar aqui embaixo no botão verde e aí eu vou conversando com vocês falando ó eu tô online pela 99 certo vamos aqui na uber o uber é 107 tinha uma corrida que eu acabei de fazer aqui acabou de entrar aqui três e pouco a 107 beleza vamos lá tô online na uber certo só que eu gosto de ficar no aplicativo da 99 mas se a uber tocar aparece tá o legal é que você que nem eu tô online nos dois agora se tocar na uber abre a janela da uber entendeu então você não fica sem receber a chamada então vamos bater um papo aqui vamos ver se aparece alguma chamada aí eu entre você ver como que é então é se você trabalhar com os dois aplicativos dá para fazer uma grana legal entendeu ah mas eu não tenho carro marinho aluga um carro a mais compensa compensa 200 reais dia soma aí se você você trabalhar uma corrida da 99 eu vou aceitar e depois vou recusar beleza só para vocês verem como é que é como que é a tela aí ó a pessoa tá três minutos de mim 854 eu vou aceitar antes que cancela aqui aí estamos ao vivo em nome da pessoa tá aqui mostra aqui embaixo certo ela tá 08 quilômetros aqui em cima você vê a rua que ela tá aqui é o caminho trajeto se eu clicar aqui ó no botãozinho ir na seta vai mostrar o trajeto tá e é isso aí eu pego não tem essa corrida vem aqui na uber vai abrir a uber saio da uber pronto acabou saio da uber certo agora eu não sei porque a passageira cancelou a corrida ó passageiro cancelou a corrida mas é assim que faz entrou num sai do outro continuar conectado beleza continuar conectado beleza agora vou sair só pra vocês verem como é que é entendeu desconectar beleza aceitou sai do uber se for uber entra na uber sai da 99 e assim por diante e se ficar rodando com os dois aplicativos e dá muito certo tá voltando ao assunto a mais da dinheiro com o carro alugado dá eu já mostrei eu tenho no meu canal e vários vídeos falando de carro alugado carro próprio como fazer o cadastro só entrar e você vai ver meus resultados aí tá em média hoje um carro alugado em média de mil e quatrocentos a mil setecentos reais por isso tá então se você trabalhar o dia todo em média de oito a dez horas por dia com duas horas de almoço ela fazer em média 200 reais vezes 30 dá seis pau seis mil reais tá aonde ganha isso hoje fala pra mim sem faculdade sem ensino superior não existe esse bobear nem com ensino superior não ganha vocês sabem disso lógico você não vai trabalhar os 30 dias seguido que ninguém é de ferro tira um dia por semana para descansar uma segunda igual eu descansa numa terça agora quinta sexta sexta sábado e domingo é dia de estralar o chicote é de trabalhar 12 horas 15 horas mas também ser rapaz e faz a festa muita gente sair no balado ainda dá pra fazer uma grana legal certo então tá aí tá tô mostrando eu gosto de de tudo que eu posso eu mostro tá aqui não tem a disse me disse não aqui eu mostro entendeu então eu aconselho você tá parado tá desempregado vai trabalhar com a uber vai trabalhar com 99 vai trabalhar com transporte de aplicativo aplicativo de transporte cara para quem não tem estudo para quem não tem porra nenhuma dá para fazer uma grana legal canso de falar isso com as pessoas que eu conheço que está desempregado eu já indiquei um monte de gente na uber entendeu um monte de gente já cadastrei que as pessoas vê que dá certo eu mostro o resultado trabalha que dá certo entendeu a mas eu não tenho carro aluga tá o que precisa para você ser um motorista de aplicativo você precisa de 100 reais é o exame psicotécnico que você vai fazer propor na sua carta de habilitação a sigla é é que significa exerce atividade remunerada você tendo isso na sua carta que o exame psicotécnico essa sigla você pode trabalhar com qualquer aplicativo de transporte a 100 reais então pega 100 reais prestado para o vizinho tua mãe a tia para a irmã para o passarinho para o periquí para qualquer um faz esse exame você tem cara de habilitação faz esse exame psicotécnico pois na carta e vai trabalhar você pode trabalhar com qualquer carro você pode trabalhar com a terceira pode trabalhar com seu carro carro do vizinho carro do melhor amigo com carro alugado aluga um carro e vai para a rua cara vai trabalhar dá certo beleza então tá aí qualquer dúvida me chama aí nos comentários eu passo meu zap aí no final no nos comentários é isso precisar ligar para mim falar comigo pode me procurar que eu costumo responder todo mundo aí no meu tempo beleza galera vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui da uber para você fazer o cadastro na uber para você se cadastrar na uber seu motorista vou deixar o link da 99 pop também para você ver aí se não tem cadastro se cadastra tá depois que você fizer o cadastro nos links aí abaixo é só você abaixar os aplicativos tá e já era e começa a correr acabou não tem segredo não tem segredo beleza galera o vídeo de hoje é isso tá só para mostrar para vocês aqui funciona agora vou para casa dar uma descansada porque amanhã seis horas da manhã tem que estar no meu trabalho não é o da uber no meu trabalho mesmo certo então é isso galera quem quer tem que correr atrás aqui é é trabalho aqui é pauleira pauleira tá mas estamos aí já faz quatro meses que eu tô trabalhando com motorista de aplicativo consegui limpar meu nome consegui comprar o meu carro que eu tenho hoje eu comecei com um carro alugado quem me acompanha sabe e tem um sandero 2018 então cara galera dá certo é só querer e trabalhar beleza fica com Deus aí um forte abraço nos veremos no próximo vídeo beleza agora deixa eu desligar aqui valeu galera forte abraço tchau fica com Deus